Só quanto é que tá o mamão, hein? 3 reais o quilo, amigo. Pô, Chique, e é no quilo agora? É, no quilo, viu? Não, minha amiga, quem foi que inventou isso, no quilo? Pô, Chique, desde sempre foi assim. Desde sempre foi assim, não. Eu toda vida comprei mamão na unidade. Ah, isso era antigamente, rapaz. Agora tudo é no quilo. Deixa eu te dizer, o mamão mais pequeno, geralmente a gente compra por 1 real, o maiorzinho por 2, e tem aqueles bem grandão que é 3 real, agora tu quer vender no quilo? Esse daí vai dar uns 5 conto, viu? Ah, pois, minha amiga, eu não quero não. Eu não vou pagar 5 real no mamão, quando eu tô ficando doido? Deixa de ser inseto ruim, rapaz. Agora é tudo no quilo. Mamão, maçã, manga, banana. Eu tô entendendo. Isso aí só vem pra vocês enricar cada vez mais, né? Porque vocês ganham mais com isso, com certeza. Com certeza. E tu acha que a gente vai perder a oportunidade, é? Sim, minha amiga, e nós que somos consumidor? Pra onde é que nós vamos parar nosso bolso? Vocês daí? Vocês compram, fica sem comer, não é verdade? É verdade, nós fica sem comer, mas também eu não compro. Não, senhor, quem sabe, bota lá no cantinho dele. Então toma, minha filha, toma seu mamão, faça bom proveito, viu? Tomara que a prudência você não venda.